Vamos abrir mais um produtinho que chegou da Amazon e hoje nós vamos conhecer a mochila bolsa maternidade que vira Bersin. Então vamos lá, vem comigo! Olha! Uma cor linda, gente. Bem embaladinha. Uau! É exatamente na cor que tá aparecendo no site pra gente. Então, ó, muito bacana. Bem fiel. Agora, como que ela funciona? Ela é mochila. Aqui ela tem alças que parecem ser bem confortáveis, tá? Ela tem também essa alça aqui, ó. Então você pode carregar ela desse jeito aqui ainda. Bolsinho, ó. Impermeável. E aqui, bacana, olha, ele é também térmico. Então é bom pra colocar uma madeira aqui, colocar um suquinho, né? Pra ele conservar. Aqui dentro, aqui no meio. E ela tem aqui uma alça que a gente chama tipo boca de lobo, sabe? Porque ela fica rígida. Então, bacana pra você manusear aqui, né? E também ela vem com esse trocador. Como que funciona? A gente vai instalar agora. Mas olha só. Como eu disse que ela vira Bersin. Olha aqui. E ela vira esse Bersin aqui. A gente vai colocar, ó. Essas hastes. E esse, olha, ainda é aconchulado. E vai virar o Bersin. Então, ó. Olha que bacana. A gente vai colocar essas hastes aqui nesse meio. É um espacinho bom. Então você, quando estiver na rua, você consegue trocar o seu bebê. Ainda tem aqui essa partezinha de cima, ó. Que faz uma tapagem, né? Pra sol, pra essas coisas. Então, ó. Achei um tamanho muito bacana. Pra gente poder usar. E aqui dentro, além disso. Aí depois você vai dobrar. Vai ficar aqui, ó. Perfeitinha. E além disso, a parte principal pra você guardar. Eu achei ela com bastante espaço. Ainda tem outros bolsinhos aqui. Toda colchoada. Aqui na frente, ó. Os bolsinhos laterais. 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 E tá aqui prontinho o nosso berço maternidade, quer dizer, a nossa bolsa maternidade mochila que vira berço. E tá aqui prontinho o nosso berço.